Olá para todos e vamos a mais um estudo, mais uma questão, mais um questionamento. Débora era a pastora. Eu sei que essa questão é antiga e não vem de hoje. Esta questão é usada por alguns para defender a função ministerial de pastora, a função feminina. Então eu vou dar aqui, ao meu ver, a minha análise sobre o assunto. Débora não era pastora ministerial. Ela era pastora só se for pastora de ovelha, pastora de animais. Mas pastora como função ministerial de maneira nenhuma. Por quê? Porque nem ao menos existia essa função ministerial no Antigo Testamento. Esta função Jesus deixou à igreja do Novo Testamento. Veja que nos evangelhos não existia pastor. Pedro e João se intitularam presbíteros, mas isso foi depois que a igreja foi fundada em Atos capítulo 2. João se intitulou presbítero, que é a mesma coisa que pastor. Pedro se intitulou presbítero, que é a mesma coisa que pastor. Então, no Velho Testamento, os quatro evangelhos, para quem não sabe, Mateus, Marcos, Lucas e João, pertencem à lei. Pertencem ao Velho Testamento. Está no Novo Testamento apenas na divisão da Bíblia, mas não na história. A igreja começou em Atos capítulo 2. Então, Pedro e João, eles eram discípulos de Cristo no Velho Testamento. Após Atos capítulo 2, foram chamados de presbíteros. Então, essa função ministerial não existia no Velho Testamento. Então, Débora não era pastora. Este é mais um argumento para dizer que ela não era pastora. Vamos ler aqui, que eu prefiro ler para deixar provado, que essa função ministerial foi deixada para a igreja. Efésios 4, verso 8 até 11. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Deu dons depois que ele subiu. Ele subiu, é senão, também o que antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, é também o que mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Depois que ele subiu. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e doutores. Então, são funções ministeriais que foram deixadas à igreja. Também tinha profeta aqui deixado à igreja, como tinha no Velho Testamento. Mas a forma mudou um pouco o dom profético. Eu não vou tocar nesse assunto, porque não é o foco do vídeo. Então, no Velho Testamento, existia sacerdote, que era a liderança. E Débora não era sacerdotisa. A Bíblia nunca citou uma sacerdotisa. Da mesma forma que nunca citou apóstola, discípula. Jesus escolheu doze discípulos. E não tinha nenhuma discípula no meio. Débora foi também profetisa. Profetisa. O dom profético foi dado a muita gente no Velho Testamento. E no Velho Testamento, o dom profético, o profeta, não correspondia ao sacerdócio. O sacerdote até poderia ser profeta. Mas ser profeta não correspondia à liderança sacerdotal. Não é a mesma coisa. Da mesma forma, hoje, no período que vivemos, chamada a igreja. A igreja tem o dom profético. Mas o dom profético não é ministerial, como o pastor. É um dom. Mas o dom de pastor é um e o dom profético é outro. Veja que até Efésios 4.11 faz distinção. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas e outros para pastores. Veja bem, pastores e profetas. Então, o pastor pode ser um profeta. Ele pode ter o dom profético. Mas se aquele que tem o dom profético não é pastor, ele não tem uma liderança eclesiástica. Que é dada a pastor, presbítero, bispo, ancião. Que é a mesma função. O pastor, o bispo, o ancião e o presbítero têm a mesma função. O dom profético, até mesmo uma criança pode ter, no Novo Testamento. Veja que Pedro, no seu discurso, no dia de Pentecostes, ele repetiu a profecia de Joel 2.28, que se cumpriu no dia de Pentecostes para a igreja. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, muitas pessoas hoje podem ter o dom profético na igreja. Mas ainda na igreja primitiva. Mas o dom profético não era pastor. E não era presbítero também. Tem saber distinguir. Tem distinção cada coisa. Débora era também juíza. Juíza, o juiz, é um cargo civil e não ministerial. Não era no Velho Testamento e continua não sendo no Novo Testamento. Débora era juíza. E juíza era um cargo civil e não ministerial. Débora era profetisa. E profetisa não é sacerdotisa. É muito fácil de compreender. E também não era pastora, porque pastor é uma função ministerial que foi deixado à igreja. Na época dela, de juízes, estava muito longe para ser fundada a igreja em Atos capítulo 2. Não tem nada a ver. No Velho Testamento, liderança era sacerdócio ou sacerdote. No Novo Testamento, é pastor, bispo, presbítero, ancião. Então, resumindo, Débora, de maneira nenhuma, ela era uma pastora. Não havia a mínima possibilidade para ser pastora. Está bem esclarecido. Não existia essa função antes de Atos capítulo 2. E depois de Atos capítulo 2, a função ministerial de pastor é dada ao homem. Veja primeiro a Timóteo 3, verso 2 em diante. Quando Paulo cita a Timóteo os requisitos para o pastorado, para o bispado. Cita ali homem, seja um bom marido, né, e tudo mais. Mas cita ali, homem, Tito capítulo 1 em diante ali, no verso 5, 6, se eu não estou enganado, em diante. Cita os requisitos para o pastorado, se referindo a homens. Convém que o bispo seja casado, irrepreensível, marido de uma mulher. Agora, homem, né, a Bíblia nunca citou pastor, pastora, aliás, nunca citou pastora, bispa, nunca citou, presbítera. Então, isso foi funções que Jesus deixou para homens. Né, esses dias eu fiz um vídeo atrás e tem pessoas que não gostaram. Eu não vou dizer que sou contra a pastora. Se uma mulher é pastora, Deus não vai rejeitar a função dela. Deus não vai negar. A questão é apenas que não existe na Bíblia essa função. Mas não que Deus, né, condenará a pessoa por ser pastora, ou vai desprezar ou condenar uma igreja que tem uma pessoa com essa função. Mas é igreja que não tem, como muitas igrejas que a gente conhece, como a Assembleia de Deus, por exemplo, que é uma das mais tradicionais, né, não tem, que é uma das mais antigas, Assembleia Presbiteriana e outras tantas, não tem pastora, só tem pastor, presbítero, né, conforme a Bíblia ensina. É isso aí, então. Se gostou, clique em gostei. Se não for inscrito, como sempre, clique em gostei. Eu vejo pessoas aí que comentam, que participam do canal, mas não são inscritas. Então aproveite aí já, clique aí para se inscrever. Então, obrigado e até o próximo.